Música E salve salve vikis e valkyrias da minha amada Midgard, que é o Vini Gente, estou fazendo esse vídeo aqui, vocês vão pensar que eu sou um vagabundo que não faz custo mais para o canal, estou fazendo, mas caramba Hoje resolvi trazer para vocês aqui um apanhado de tudo que eu estou fazendo por trás das câmeras aqui para virar vídeo para o canal Então vou mostrar todas as custos que estão paradas aqui em casa, que eu estou fazendo de pouco em pouco, dependendo da demanda do meu tempo E aí vocês vão poder até falar, vire, nossa que caramba, muito legal essa ideia, faz isso e antes Quero ter um, é um para mostrar meu serviço para vocês e ter um feedback de vocês sobre quais vocês vão estar mais nociosos Antes da gente mostrar isso, vamos lá, os recadinhos de sempre Aqui embaixo na descrição vai ter o link para a loja parceira, o Arsenal Craft, comprando com esse link você dá um help aqui para o canal E lá você encontra tintas, pincéis, tudo sobre pintura de miniatura e escultura, vai lá que o negócio é bom E sempre aquele ó, para esse camarada E ainda você ajuda o vik que vos fala aqui Outra coisa que pode fazer para ajudar-nos é clicar aqui embaixo nesse link de seja membro Sendo membro do canal você vai poder conversar comigo mais diretamente pelo grupo exclusivo dos membros do Telegram E até escolher as próximas customizações do canal e concorrer a essas customizações Belezura? Não esquece de deixar aquele like maroto, aquele like raiz, aquele like bonito e sensual E se puder, se inscreve aqui no canal, dá aquela ajudinha para a gente aí A gente já está quase chegando no 6K Belezura? Então bora para o vídeo E gente, eu estava aqui editando e percebi que essa é a oportunidade para fazer outra parte nesse vídeo também E existem customizações que só existem na minha cachola, na minha mente perturbada Então eu vou usar esse vídeo como oportunidade para pedir ajuda de vocês Se alguém tiver essa figura encostada em casa ou estiver vendendo essa figura Me procura aqui que a gente negocia Belezura? Então agora vamos para o vídeo de verdade Então vamos lá, minha gente Vou passar um por um deles aqui para a gente vender O primeiro aqui que eu vou mostrar é o Frenchwear Como é praticamente impossível achar o braço dele a um preço de boa Tipo, os caras estão pedindo preço de figura E a Mera está quase 300 conto com ele Eu peguei aqui, eu comprei um par de braço do Crocodilo Que encaixa perfeitamente, mantém todas as articulações Roda E aí eu vou repintar e scooper Esse aqui já está pronto a parte da escultura Já está com a nadadeira aqui A mão com três dedos E eu não fiz nesse braço ainda porque eu vou gravar o vídeo Esse aqui foi o teste, vou ver se eu consegui E aí então, esse aqui está parado tem um tempinho já Não estou fazendo por preguiça mesmo Porque eu vou ter que descobrir um jeito de desmontar esses braços Para dar uma lixada aqui Para não ficar raspando as articulações O segundo da nossa lista aqui é o Diablo Do Esquadrão Suicida Sabe quando ele vira o Capiroto lá do fogo? Então, estou fazendo ele aqui inteirinho Olha, a saia dele está quase incompleta aqui A parte de trás As pernas dele aqui A carica dele O capacete dele está Secando aqui Que eu estou moldando Está aqui na cabestinha dele E aí, falta fazer aquelas penachas que ele tem aqui E os fogos Estou fazendo meio que um sol asteca Nas costas dele aqui Estou curtindo como está ficando esse aqui Acho que ele vai ficar bem legal Ele está na escala para ficar grandão Tem que descobrir um jeito de não fazer as bandeiras caírem fácil Na realidade, ele é todo articulado Esse esqueleto aqui foi o preço 3D Só que ele desmonta muito fácil E aí, eu estou pensando em maneiras de manter ele montado Acho que os braços eu vou passar aqui por dentro Um arame Tipo, fazer um furinho e passar o arame por dentro para travar Vamos ver ainda Agora Esse aqui Não sei se vocês vão lembrar quem é É o Ganância Do Shazam Um dos sete pecados capitais Consegui, através da técnica de aumentar o molde Que vai ter vídeo aqui no canal Fazer a cabeça dele a partir daquela geleca que veio com a Darla E aí, eu estou fazendo o corpo dele agora aqui De um lagarto Que eu comprei no camelô Lagarto do Amazing Spider-Man 2 Estou gostando Esse aqui está ficando bem bonito Estou ansioso para ver ele pronto E também temos aqui Deixa eu dar um Um zoom aqui A nossa amiga cara de Lavigne Essa rede que ela foi impressa em 3D na resina E o modelo foi cedido pelo Nilo Samir É um escultor 3D que Ele foi muito gente fina E me doou um modelo para eu poder imprimir Para eu ter na minha coleção Uma magia Como vocês podem ver aqui Esse é o teste de pintura da cara dela Essa aqui vai ser a rede que eu vou usar Eita Que ela é Um pouquinho menor Vai ficar melhor na escala Aí os olhos dela lá Bronze assim Eu achei que ficou muito foda essa pintura aqui Fiquei apaixonado Já O corpo está chegando para mim aí Já está comprado já Essa aqui Eu estou ansioso para ver montada também E eu já estava quase me esquecendo Tem outros dois customs Que eu estou fazendo aqui Um é Dando uma upgrade No meu deadshot Já fiz a pistola Com o coldre funcional Como vocês puderam ver Já no Instagram Eu já postei essa foto E um outro Que eu estou dando uma upgrade É o Cyborg Da Multiverse Que eu troquei a rede Por uma rede da Mafex Essa daí foi aumentada Para ficar bem na escala E estou fazendo mãos adicionais Para ele Para ter mais poses de mão E agora vamos para o computador Para ver o que eu estou fazendo Na modelagem 3D Outro custom Que eu estou planejando fazer É esse aqui Eu estou me aventurando agora No mundo da modelagem 3D E estou fazendo uma rede Da Mary Elizabeth Winston Para fazer a caçadora Do filme Aves de Rapina E gente Agora vamos falar Dos que eu gostaria de fazer Só que eu não estou encontrando as figuras O primeiro de todos É o Ares Do filme solo Da Mulher Maravilha Eu quero fazer As duas versões dele Quero fazer O Sir Patrick Que é o disfarce Que o Ares usa Para enganar todo mundo E aí eu estou procurando Essa figura aqui Do Harry Potter Que é o Lupin Que se transforma em lobo A cabeça dele roda Tipo aquele Power Ranger antigo E aí eu queria usar Essa rede Para fazer o Sir Patrick E para quem não sabe É o mesmo ator Que faz o Lupin No Harry Potter Outra figura Que eu estou caçando aqui Para fazer o Ares Versão de armadura Já que o buff dele É quase impossível De se encontrar Num preço razoável É o Kratos Com a armadura do Ares Que ele usa no final Do primeiro jogo E no começo do segundo Você não Estou enganado Outra figura Que eu estou atrás Aqui Que eu estou caçando É o Obi-Wan Da Black Series Mas a versão padawan Que tem a head Do Ian McGregor Porque eu quero fazer O Máscara Negra Do Aves de Rapina Também Por fim Eu estava também procurando Essa aqui Eu me arrependo Que uma vez eu vi Para vender no Mercado Livre E que eu não comprei É o JJ Jameson Da Toy Biz Do primeiro filme Do Homem-Aranha Que tem a head Do J.K. Simmons Para quem não sabe O J.K. Simmons É o Comissário Gordon No filme Liga da Justiça E eu queria essa head Para fazer justamente Nosso querido Comissário Gordon E aí Meus vikings queridos Gostaram do que está por vir? Gostou do que eu estou fazendo? Não se esquece De comentar embaixo Falar o que você está achando Mais legal Também não esquece De falar Por qual você está Mais ansioso Qual que despertou Mais o seu interesse Sua curiosidade E Não se esquece De compartilhar Esse vídeo Com seus amigos E de se inscrever No canal Também Deixar aquele like Não custa nada Perguntar Pedir de novo Beleza? Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado E eu espero que o Dinho Proteja vocês As suas famílias E as suas plantações E um abraço Tchau 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 Tchau